Preencha a tabela com números naturais para escrever 0,25 de 3 formas diferentes. Muito bem, para começar podemos ver que este 2 de 0,25 está na casa das décimas, portanto representa 2 décimas, enquanto 5 está na casa das centésimas, pelo que representa 5 centésimas. Esta é uma representação possível. Mas depois podemos começar a reorganizar os valores pelas diferentes casas, Por exemplo, o que acontece se tivermos uma décima, com quantas centésimas ficamos? Uma décima é 10 centésimas. Se tirarmos 10 centésimas daqui e passarmos para a casa das centésimas, passaremos a ter 15 centésimas. Podem confirmar, verão que uma décima mais 15 centésimas é igual a 25 centésimas. Por outras palavras, 10 centésimas mais 15 centésimas é igual a 25 centésimas. Podemos ver ainda de outra forma. Se não tivermos nada na casa das décimas, teremos tudo na casa das centésimas. Tudo na casa das centésimas. 2 décimas é o mesmo que 20 centésimas. 20 centésimas mais 5 centésimas é igual a 25 centésimas. Muito bem, vamos fazer mais alguns exercícios destes. São muito divertidos. Preencha a tabela com números naturais para escrever 20,1 de 3 formas diferentes. Neste caso, temos as colunas das dezenas e das décimas. Por isso, assume que não vamos ceder nada à casa das unidades. No exemplo original, também não tínhamos nada na casa das unidades. O 2 da casa das dezenas pode ser representado por duas dezenas. E o 1 na casa das décimas é, literalmente, uma décima. Vamos pensar o que acontece se eu reagrupar algum dos valores da casa das dezenas para a casa das décimas. Se só tivermos uma dezena, ficamos com mais uma para distribuir. Para distribuir em termos de décimas. Então, 10 é... Bom, uma dezena é o mesmo que 10 unidades, que é o mesmo que 100 décimas. Basicamente, transferimos 100 décimas. Reparem, temos uma dezena para redistribuir. São 10 unidades, que é o mesmo que 100 sobre 10, ou 100 décimas. Como já tínhamos uma décima, 100 décimas mais uma décima dá 101 décimas. Isto é um pouco confuso, porque temos dezenas e décimas. Vamos lá, mais uma vez. O que acontece se tirarmos todo o valor à casa das dezenas? Agora passaremos a ter duas dezenas, ou 20, para redistribuir. A quantas décimas equivale 20? A cada unidade equivalem 10 décimas. Então, 20 é igual a 200 décimas. Pegamos nas 200 décimas, que tirámos da casa das dezenas, adicionámos-las à décima que já tínhamos, e ficamos com 201 décimas. Vamos fazer mais um exercício. Vamos escrever 2,1 de três formas diferentes. Neste caso, vamos redistribuir entre a casa das unidades e das décimas. Então, podemos representar este número como duas unidades e uma décima. Também podemos representá-lo como uma unidade, já vimos isto, temos de redistribuir a outra unidade, que é o mesmo que 10 décimas. Aqui adicionaremos a décima que já tínhamos, e ficamos com 11 décimas. Ou então, se não tivermos qualquer unidade, bom, 2,1 é o mesmo que 21 décimas. O 2 representa literalmente 20 décimas. Depois temos mais uma décima, assim ficamos com 20 décimas, mais uma décima, que é 21 décimas.